Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Sim, mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais, eu adoro pelo que Ele é, eu sou dEle e tudo é Deus. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos, o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja, ao nome do Senhor. A Ele é glória, a Ele é a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais, eu adoro pelo que Ele é, eu sou dEle e tudo é Deus. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos, o que você vai fazer? Eu vou adorar, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja, ao nome do Senhor. A Ele é glória, a Ele é glória, a Ele é glória, a Ele é glória. A Ele é glória, a Ele é glória, a Ele é glória. A Ele é glória, a Ele é glória, a Ele é glória, a Ele é glória. A Ele é glória, a Ele é glória, a Ele é glória, a Ele é glória. A Ele é glória, a Ele é glória, a Ele é glória. A Ele é glória, a Ele é glória, a Ele é glória. Diga, Senhor, eu te adoro.